Recebi o recado do céu, hoje vai chover, a plantação vai crescer, vai ter muita fartura, os rios vão transbordar, não vai faltar água de cheio de água. E o que é que aconteceu? O gado vai engordar tanto, vai ter tanta fartura aqui na nossa terra. Parecia a água nova, que nós estamos todos ansiosos por água, né? Então a mãe pensou, ah, o juiz do meu filho foi embora e ficou preocupado. Sentiu o frio bem ao meio da barriga, lembrou-se de seu pai. Há muitos anos que aquele guarda-chuva e aquelas galochas estavam guardadas. Por quê? Porque fazia muitos anos que não choveu, assustada, tentou impedir que Miguel saísse. Mas não teve que impedir esse Miguel. Miguel, ela estava acostumada com o jeito diferente do filho. Ele era diferente das outras crianças. Quieto e calado. Parecia viver no outro mundo. Mas aquilo era demais. Agora estava demais. Então ele saiu. O menino pegou a chuva e saiu. Parecia que estava pensando coisas que nem mesmo ele imaginava, porque ele achava que tinha sido um sonho. O que o povo vai pensar, meu filho, de ver você sair assim no dia do sol quente, de guarda-chuva, de galocha, de capa de chuva? Mas não teve quem segurar assim. Olha o céu, meu filho. Não tem nenhuma nuvezinha. Como é que você vai sair assim? A mãe apontou pela janela da cozinha. Mostrou como é o sol. Como eu estou mostrando aqui, o sol ali quente. Mas Miguel acordara com a missão. Beijou a mão de sua mãe e saindo pela porta da cozinha, abriu o guarda-chuva. E foi assim. No momento em que ele tocou o pó da estradinha, o sol calou-se. E o mundo ficou acinzentado. Miguel começou sua jornada. E antes que a vizinhança pudesse rir de sua loucura, começou a chover. E há chuva. E muita chuva. Era chuva transbordando o rio. Os peixes. Os peixes saiam do rio porque já estavam tudo muito cheio. Aconteceu, olha. O padre, o padre da cidade, saiu lá pra fora e disse Oh, glória! Graças a Deus que choveu! E o povo era muito feliz. Todos contentes e alegres com aquele acontecido. Batia o palma, soltava foguete. E era aquela alegria de ver chuva. Porque a chuva traz o quê? Bonança. A chuva traz fartura. A chuva traz a água. E nós podemos tomar banho lá. Não é? A escassez que nós vivemos aqui. Não é água. Então, aqui, essa história conta um caso parecido com a nossa realidade. Por isso que nós escolhemos esse livro. Esse livro, olha aqui, os peixinhos, tudo saem da água. Era muita água. O rio transbordava e os peixes pulavam porque eles estavam morrendo de cedo. E naquele dia, tudo foi diferente. Houve muita alegria naquela cidade. E por quê? Porque a esperança renaisceu. E ia ter muita fartura. E a chuva só parou? Só parou quando ele entrou. Miguel andou, andou, andou. E o povo abriu. A boca se tirava a língua. E as crianças tirando a rengua assim para a água cair, né? Que é o que o chuve das crianças com todo mundo vai vir chuva. Então, quando ele andou, andou muito, muito bem. E chegou. Quando ele chegou em casa, ele fechou o guarda-chuva. Quando ele fechou o guarda-chuva, a chuva cessou. E então, essa foi a nossa história. A história do guarda-chuva.